Pode aplaudir que o programa da tarde tá chegando! Olha só, nevasca nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso hoje, vamos mostrar as imagens. Seca no Brasil, enchente em São Paulo, também vamos falar sobre esse assunto, nas notícias do programa da tarde. Mas e quando as mulheres aí pelos 45, 50 anos de idade, começam a sentir um calor que vem, principalmente à noite, e não tem nada a ver com o clima lá fora, hein? Vamos falar sobre menopausa. Tudo sobre menopausa, com convidados, com reportagem especial e uma especialista. E na Patrulha do Consumidor, hoje nós vamos ter um caso, foi um vexame. Um casal, Celso, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Um casal, sai da igreja, acabou a cerimônia, casaram, beleza. Os convidados todos vão pra um buffet, chegam lá na hora do buffet, a noiva entrando toda feliz e a dona do buffet diz assim, mas não vai ter jantar porque vocês não pagaram aqui o que estão me devendo. Aí, uma crise logo no começo desse casamento, que você vai ver no que que deu na Patrulha do Consumidor que está começando agora. Pois é, esse caso realmente é um absurdo. Agora nós vamos falar de um outro caso que também é um absurdo. Porque a Kelly e a Fabiana, elas planejaram uma viagem dos sonhos com os filhos com quase um ano de antecedência. Elas gastaram mais de R$ 13.500 em passagens aéreas de uma agência. Mas agora, perto da data da viagem, as duas descobriram que as passagens não existem. Mas como assim? Bom, vamos entender melhor esse caso na reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor, estamos aqui no bairro do Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo. Que adulto, criança ou adolescente nunca sonhou de conhecer os parques temáticos dos Estados Unidos? Nós estamos numa residência onde pelo menos cinco crianças que estavam imaginando que iriam viajar no dia 2 de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira, estão correndo o risco de não entrar no avião. Vocês já se organizaram e já efetuaram os pagamentos relativos às nove passagens? Já, em abril, eu já fui lá, dia 4 do 4, já deixei dois cheques. E os valores foram altos, foram valores de R$ 6.801,50. As passagens dos esposos de vocês e também das crianças. Vocês duas e de mais cinco crianças. Isso mesmo, mais cinco crianças. E toda essa história virou decepção? Virou decepção, não teve jeito. Vocês acabaram descobrindo que, infelizmente, a Global, através do responsável, que é o Gilberto Almeida de Araújo, que também usa o nome de Gilberto Almeida Araújo, que tem o apelido de Giba, parece que não vai cumprir aquilo que foi prometido, acordado com vocês. Por quê? Ele não vai cumprir, não cumpriu, porque ele não entregou as passagens para a gente poder embarcar na segunda-feira. Kelly, depois que descobriu toda a história, você passou a juntar documentos. Passei, passei a investigar, né? Fazer um trabalho de investigativo. Ver pessoas que foram também lesadas, passagens que não foram emitidas, pessoas que chegaram no aeroporto com as malas, com as crianças, e o voucher a falso, né? Aí você acaba descobrindo o CLPJ, mais de um RG, mais de um CPF. E a Globo funciona da seguinte maneira, quando acaba fazendo contato com as pessoas. Eles emitem um documento, emitem um papel, né? Você tem aqui em mãos, emitem esse voucher aqui. Só que aqui, na verdade, existe somente a reserva. Não existe qualquer documento oficial ou emissão de passagens. Não, não existe nada, só a reserva. Eu cheguei a ligar na Gol, eles me informaram que custava o nosso nome como reservado, mas não com o seu pagamento. Não com o seu pagamento? Isso, não tem localizador, não consegue localizar mais nada. E o que ele disse para vocês? Que ele não tem dinheiro, que ele também foi lesado, que ele comprou as passagens de outra pessoa, por milhas, e que essa pessoa também deu... Ele apresentou até um boletim de ocorrência? Ele apresentou até um boletim de ocorrência, foi aí que a gente descobriu que existiam dois CPFs, dois PRGs, tudo direitinho. E a pessoa, na verdade, que ele disse que levou o golpe, entrei em contato com ela, ele me mandou um e-mail dizendo que ele nunca vendeu milhas para ele. Bom, nós vamos entrar em contato com a Global, que continua operando, viu? Essa empresa continua operando, segundo aquilo que você mesma acabou descobrindo, porque você usou de um artifício, usou um outro e-mail, fazendo a solicitação de uma passagem, e ele foi super prestativo. Nossa, super! Você pede, se vocês terem a resposta, eu pedi um orçamento, um dia, uma cotação, no outro dia, no mesmo dia, eu já tinha a resposta. Né? Eficientíssimo. Agora, para devolver o dinheiro? Agora, para devolver o dinheiro, ou as passagens, né? Que a gente queria as passagens, que o dia 2 está aí, aí é outra, é outro quente. Para comprar, é rápido. São muitas pessoas que estão aguardando essa viagem com muita ansiedade, e pagaram por isso. E não pagaram barato. O total foi R$ 13.608, pagos em duas vezes. E ficou, sabe por quê? A decepção, até agora, porque eles não têm o voucher para viajar, e nem a confirmação das passagens. Vamos ligar. Dona Kelly, eu estou progredindo, eu quero para devolução de você, o mais rápido possível, Dona Kelly. Eu sei que o desgaste foi muito grande, Dona Kelly, mas eu vou conseguir pelo menos a metade do valor para dar agora, e outra metade eu vou precisar de uns diazinhos ainda, Dona Kelly. Tá, e as passagens, Gipas? Assim, eu não queria o dinheiro de volta, porque quando eu cumpri com você, em abril, o dólar era um. Hoje, o dólar é outro. Eu vou pagar, Dona Kelly. A senhora pode ficar tranquila. Todas essas diferenças, todas, Kelly, eu vou fazer questão de pagar tudo certinho para você. Eu não vou querer que você fique com nenhum tipo de prejuízo. Eu tive um problema sério, Kelly. Assim, você não tem nada a ver com isso, eu tenho ciência disso, tá? Mas eu vou te pagar toda essa diferença, câmbio, essas coisas todas. Eu não vou deixar você perder nada. Quando você vai me pagar? Eu não tenho, porque assim, é como eu estou te falando, eu estou fazendo a venda de uma coisa, depende de uma série de coisas, da outra pessoa, se ela tem um nome correto, você está entendendo? É uma série de coisas que não dependem de mim. Então, eu tenho esse tempo, Kelly, para ter a certeza. Tá. O Gilberto, você falou em nome correto. Você lembra que eu te falei, e os dois CPFs que você tem, dois RG? O que é isso? Olha, isso aí eu não sei o que é. Eu pedi para o meu advogado, que chama a doutora Leandro, verificar, para ter ideia. O meu CPF, o meu RG, eu mostrei aqui para o seu Mauro. Sim. Ele viu aqui. Eu não sei o que é isso, eu não sei se é algum tipo de clonagem, ou o que pode ser. Eu só tenho ciência de uma coisa, eu estou falando para você, eu admito todo o erro que teve aqui, sabe? Nessas passagens, tudo, eu admito tudo. Tá bom. Eu vou concluir esse pagamento para você. Tá bom, Gilberto. De bom, tchau. Fica, portanto, claro aí que as consumidoras não acreditam em nada do que foi dito. Não, não, porque se eu fosse a primeira, poderia até ser que eu tentasse acreditar. Mas tantas pessoas que já caíram nesse golpe, quer dizer, ele é acostumado a fazer isso, porque não é a primeira vez. Bom, Gilberto, como nós dissemos, mostramos o responsável pela Global, empresa que continua operando aqui na Zona Leste de São Paulo na venda de passagens e pacotes para vários pontos do mundo. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Imagina nessas férias quantas e quantas crianças, famílias, não se programaram para conhecer o Mickey e acabaram sendo feitos de patetas. Porque compraram, pagaram, com antecedência, programaram as férias e não conseguiram viajar. Isso que aconteceu aí pode acontecer com você se você comprou numa agência que não é idônea. Já deve ter acontecido, inclusive, com outras pessoas dessa mesma turma, porque nós aí estamos entrevistando com o patrulheiro Carlos Cavalcante, duas mães, duas, mas são muitas passagens. Celso, pode ter sido um golpe? Pois é, pode não. A medida em que elas deveriam estar viajando agora, na segunda-feira, não é isso? Segunda-feira que elas iriam viajar e as passagens não forem emitidas. A companhia aérea diz que não existem as passagens. Passa a ser um golpe. Passa a ser um golpe. E estranha também o T2 CPF, né? Estranha o T2 RGs, 12 CPF, né? Com certeza. Que tem que ser apurado. Agora, a partir do momento em que você vê uma situação se formando como essa, caracteriza a prática de crime contra o Código de Defesa do Consumidor e a prática de estelionato que é o artigo 171 do Código Penal. E elas estão aqui. Elas estão ao vivo com a gente na plateia. Bem-vindas, Kelly e Fabiana, as duas mães que sonhavam em realizar o sonho dos seus filhos. Vocês podem ver comigo lá no palco. Vocês duas estavam levando quantas outras pessoas, quantas outras mães com seus filhos lá para a Disney? Na verdade, são duas famílias. A minha e a dela são quatro adultos e cinco crianças. Quatro adultos e cinco crianças. Esse era o sonho das crianças. As crianças devem ter se esforçado também a participar desse sonho. Nossa, foi uma conquista a cada dia. Eu gostaria que elas contassem a história para vocês das crianças. Eu fico imaginando. Do que essas crianças fizeram para ir para a Disney. Pois é. Porque é importante saber quando você é vítima de um golpe, quando você é vítima de um estelionato, o que significa quando você pede na justiça dano moral. dano moral ao sofrimento que você teve por não conseguir o que você pretendia quando você comprou algum produto ou se utilizou da prestação de algum tipo. Até o dinheiro da mesada foi usado para ele. Conta um pouquinho da história das crianças. Imagina que ele contou para os amigos, para todo mundo que é para a Disney. Contou para a escola toda, na verdade, né? O menino, o Hilary, ele acabou vendendo um Playstation que ele tinha e toda festa que tinha de aniversário ou Natal, ele não queria presente, ele queria dinheiro. então a gente, os avós, os tios, os padrinhos acabavam dando dinheiro para ele. Aí ele economizaria e compraria o Playstation novo dele. É, está com dinheiro, né? O cofrinho foi nessa também? A minha pequenininha, ela tem cinco anos e desde abril que a gente falou, não, nós vamos viajar em fevereiro do ano que vem. Cada moedinha que ela achava em casa, ela ia lá e colocava no cofrinho. Uma semana antes de a gente saber a verdade, ela foi lá e pediu para o pai, pai, vamos abrir, vamos estourar o cofrinho? Vamos. Estouramos o cofrinho, contamos tudo. Fomos no banco trocar o dinheiro. Fomos no banco, trocamos dinheiro, fizemos tudo direitinho. Agora, Celso, o que essas mães fizeram foi aquilo que a gente sempre ouve da mãe da gente, dos pais da gente, né? Faça tudo com antecedência, faça tudo direitinho, se programe. Não valeu a pena? Pois é. Então, elas foram até a agência de viagens a Global. Foram pessoalmente, que é o que eu sempre aconselho aqui. E foi vendida elas a passagem. Elas emitiram, na verdade, para o pagamento da passagem, dois cheques. Eu tenho a cópia dos cheques aqui. Cada um de R$ 1.680,00. R$ 1.801,50. R$ 6.801,50. Os dois cheques no mesmo valor. Esses dois cheques somam R$ 13.000,00 e R$ 603,00. É isso? R$ 603,00. É isso mesmo. Para quantas pessoas? Quatro adultos e cinco crianças. E aí vocês pesquisaram ali para pegar o menor preço, né? Isso, isso. Foi pesquisado. Você tinha alguma referência? Alguém indicou essa empresa? Tinha, na verdade. Eu nunca compro de agência, né? Uma amiga minha, a tia dela trabalhava lá e ela queria ajudar, na verdade, a tia e eu também. Ela falou assim, Kelly, vai nessa agência, ela está trabalhando lá e compra. Foi nessa que eu fui lá e comprei. Nossa. Foi por uma indicação. A amiga deve estar bem chateada, né? Aí vai as dicas para você que vai adquirir uma passagem. Em primeiro lugar, né? É bom que você vá pessoalmente até a agência, mas na hora que você faz o pagamento, eles têm que emitir os bilhetes. Os bilhetes têm que ser, além da confirmação da reserva, que é o que ele deu para ela aqui, a confirmação da reserva de cada uma das pessoas que embarcariam no voo para a Disney, para Orlando, ele teria que emitir os bilhetes. E elas deveriam sair da agência com os bilhetes emitidos para fazer o check-in posteriormente ou pela internet ou no balcão da companhia aérea. Mas dá para emitir a passagem tanto tempo assim com antecedência? Dá para emitir com muito tempo de antecedência. Sem dúvida nenhuma. O problema todo é que ele disse que emitiria depois os bilhetes, não foi isso? Foi. Ele disse que depois entregaria os bilhetes. Na hora até pediu o CNPJ e a nota fiscal que ele ficou de dar. O CNPJ ele deu, até anotei, só que é um limpo. Ele anotou? Da maneira correta, ele queria o CNPJ já que ele não estava emitindo os bilhetes para saber se existia alguma reclamação em cima desse número. Até então você estava confiando, né? Até então estava, né? Aí o CNPJ também não tinha nada, mas ele me deu o CNPJ o que não tem nada mesmo. O outro que tem um monte de coisa. O que não tem nenhum problema, né? O que tem um monte de coisa. Depois que a gente foi descobrir que ele tem um monte de CNPJ. Tem um monte de CPF. Que eu descobri foram dois. Que eu descobri foram dois. Você imagina o que ele deve ter mais. porque para eu descobrir dois... Essa viagem era para ser agora, segunda-feira que vem? Segunda-feira. E não vai ter com certeza a viagem porque não existem as passagens. A menos que ele de hoje para segunda-feira resolva emitir as passagens considerando que ele está praticando o crime e que ele pode ser preso pelos crimes que ele está praticando. Olha só, essas duas mulheres aqui bonitas que têm filhos e que têm filhos que gostariam de conhecer o Mickey e os personagens da Disney. Elas alimentaram esse sonho, elas com antecedência de um ano foram atrás, compraram passagem, compraram pacote e de repente elas descobrem que as passagens não existem. E foi um gasto muito grande. Fora a questão financeira, que a gente ainda vai retomar essa história com o dono da Global, né? Chama a empresa aí. Global Viagens. A frustração dos filhos, das crianças, o que vocês disseram para eles? Como é que eles se sentiram os filhos de vocês? Na verdade, quando eu contei para a minha filha que nós não iríamos, talvez não iríamos mais, ela meio que não entendeu porque ela, mamãe, senhora pagou? Paguei. Então, a gente tem que ir, ele tem que dar. A lógica da criança. Na cabeça de uma criança, à medida que você faz o pagamento, você tem que ter, né? A prestação de serviço equivalente ao pagamento, ou seja, as passagens para... A situação é mais grave do que essa, porque além disso, eles deslocaram uma casa e fizeram depósito de locação de uma casa em Orlando. É mesmo? Nós deslocamos uma casa e estava tudo... Demos entrada e perdemos esse dinheiro porque a gente acabou não confirmando. Ah, você cancelou até? É, eles cancelaram porque a gente não... Deu no show, né? Não, não, efetua no pagamento. É, deu no show quando você... Nós íamos toda hora lá. Falava, e aí, Giba, como é que está? E as passagens? Não. Inclusive, o marido dela chegou e lá e falou, olha, eu aluguei a casa. Entendeu? Agora você tem que dar a passagem. Posso alugar? Ele falou, posso alugar? Dá tudo certo, tudo certo, a passagem vai na sua mão. Giba, eu vou alugar e se não chegar... Essa casa é independentemente do pacote? Independente do pacote. Então, essa é outra despesa. Então, a gente perdeu a reserva porque, na verdade, a entrada. Vamos ligando lá na agência global. Quero falar com o Gilberto Almeida de Araújo ou Gilberto de Almeida, né? O Gilberto de Almeida. Ou outro nome que a gente não sabe. Giba. Agora, deixa eu perguntar um negócio. Se a gente conseguir resolver, se ele se predispor a pagar, segunda-feira vocês embarcam e aí vocês vão ficar onde? Mas, na verdade, eu queria o dinheiro de volta. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com quem você gostaria? Com o senhor Gilberto. É ele que está falando, Celso. Ô, Gilberto, você está assistindo o programa, então? É, a minha esposa me falou, Celso. Pois é, Gilberto. Que papelão, Gilberto. Que papelão, né? Eu vou falar uma coisinha antes, Celso. Pois não. Me permita falar uma coisa antes para você? Pois não. Tá. Eu tenho 50 anos, 32 anos de mercado. Pois não. Eu fui enganado por um fornecedor de passagem. Gilberto, vamos começar pelo seguinte. Você estava comprando milhas para vender passagem. Já não é legal o que você está fazendo. Já começa por aí. Você compra milhas de uma pessoa e vende passagem para outra. Quer dizer, você devia deixar isso claro para a pessoa que está comprando a passagem que você estaria trocando milhas, entendeu? Para as passagens. E elas, nesse caso, só te pagariam quando você tivesse as milhas na mão. Claro. Deixa eu te dar uma explicação. Vamos lá. Nós embarcamos mais de 100 pessoas dessa forma. É uma prática comum no mercado. Isso existe em vários sites. Em vários... É uma prática comum no mercado. O que aconteceu? Durante oito meses, esse fornecedor trabalhou conosco. Embarcamos todas as pessoas perfeitamente. No mês de setembro, esse cara recebeu todos os meus depósitos de pagamento que eu tenho aqui como comprovar. Onde eu fui numa delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Eu tenho aqui o boletim em mãos. Eu vou mostrar. Você está falando do boletim. Espera aí. Enquanto você fala do boletim, eu mostro aqui. Nós temos um boletim de ocorrência aqui. Deixa eu só esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. Gilberto. Nós temos um boletim de ocorrência aqui. Celso, eu vou ser rápido com você. Pois não. Esse cara sumiu do mercado e não nos enganou. Mas algumas pessoas... Gilberto. Eu tenho todos os depósitos com CNP. Gilberto, presta atenção. Feito na conta dele. Gilberto, presta atenção. Se ele te enganou, o consumidor teu não tem nada a ver com essa história. Claro, claro. Isso não justifica os seus consumidores não embarcarem pela global para os Estados Unidos. Eu já estou providenciando o pagamento para essas pessoas conforme eu dei todas as explicações para elas. Eu já estou providenciando a devolução. Elas querem falar. Pode falar. planos que eles possam ter. Estou providenciando tudo isso. Eu quero saber o seguinte. O que elas precisam é o seguinte. As crianças, os filhos delas, estão com a autoestima lá embaixo. Claro. simplesmente é a maior decepção porque era o sonho da vida dessas crianças. Você imagina uma criança de 5 anos de idade que quebra o seu cofrinho para pegar o dinheiro e ir para a Disney e comprar alguma coisa lá. O outro garoto que vende o videogame dele e pede para todos os parentes, todos os presentes, dar dinheiro para ele comprar o novo videogame lá. E tudo isso vai por terra quando eles são comunicados que não vai ter viagem. A casa onde eles fizeram a locação, aonde eles fizeram a reserva, já caiu também. Eu quero saber o seguinte. Para você resolver o problema... Gilberto, presta atenção. Gilberto, eu vou te ouvir e depois você me ouve. Bom, Gilberto, é o seguinte. Para você resolver o problema dessas duas famílias, só se você emitir os bilhetes e arrumar o local para que eles se hospedem lá. Aí, eu posso dizer para você, você definitivamente resolveu o problema deles porque devolver o dinheiro para eles agora não significa a viagem que era o sonho dessa família. E aí, o dano moral já foi causado. E o dólar subiu também agora. Não, mas aí ele pode corrigir entregando as passagens. Depois não. Pode falar. Estou te ouvindo. Eu estou resolvendo de cada família, estou tentando resolver todos os problemas, estou tentando resolver da melhor maneira possível. Tentando não é o suficiente, Gilberto. Ela não esperou a resolução do problema. Na verdade, na verdade, esse golpe que ele está dizendo que ele levou, eu entrei em contato com um rapaz que ele fez o boletim de ocorrência e tenho até o e-mail dele. Só um minuto que ela quer falar. Eu tenho até o e-mail dessa pessoa que chama Carlos Alberto. Ele me mandou uma resposta dizendo que uma vez ele tinha dado duas mil milhas para ele comprar uma passagem que foi para o funcionário dele. Que ele nunca vendeu milhas para ele para embarcar ninguém. Bom, esse é o e-mail que eu tenho da pessoa. Outra coisa. Peraí, na verdade, foi o que o Carlos Alberto me disse. Peraí, é o Carlos Alberto que te deu o golpe? Eu tenho comprovante dos TEDs e os DOCs feitos com CPF, horário, dia, tudo marcado. Isso que ela fala, esse cara é um estelonatário, ele me enganou, enganou a minha empresa, enganou várias pessoas. Não, são dois. Ele é um e você é outro também, né? São dois estelonatários. Ô, Gilberto. O que tem aí? Não, você é assim, porque tem um monte de gente que comprou passagem com você, também, eu não sou a primeira. Tem pessoas de Lins, tem um monte de gente. Ele sabe disso, você sabe que é verdade, Gilberto. Eu não tenho nada a ver se você comprou de milhas, eu te dei o dinheiro. Então, devolve o meu dinheiro. Deixa eu só fazer uma colocação. Gilberto, quando se tem uma agência de viagens, quando se tem uma empresa de qualquer tipo de negócio, você tem que ter um capital de giro para funcionar com esse negócio. Então, veja bem, se você é vítima do seu fornecedor, você não pode imputar essa responsabilidade para o seu consumidor. Então, veja bem, eu quero ser prático aqui. Você está dizendo que vai resolver. De que forma você vai resolver o problema? Eu vou fazer a devolução do dinheiro dela porque ela foi para a justiça e nós vamos devolver na justiça o dinheiro dela, Gilberto. Ah, ótimo. Então, você está provando o que eu imaginava. Você quer prorrogar essa situação para mostrar que você só vai devolver em juízo porque você sabe que a partir do momento que ela peticionar em juízo, para você comparecer na primeira audiência vai demorar meses. Mas não se esqueça, Gilberto, presta atenção, presta atenção. Agora quem vai falar sou eu. Agora quem vai falar sou eu. Existe crime de estelionato, Gilberto. Existe crime de estelionato. E veja bem, eu fiquei sabendo lá no décimo distrito policial, Gilberto, eu fiquei sabendo no décimo distrito policial que existem outras vítimas que não são só elas. Então, veja bem, eu estou lhe dizendo o seguinte. Eu fui vítima também, Celso. Eu fui vítima de um golpe muito grande também. Isto não justifica. Você tem que... Não justifica. Se você vende passagem, você não vende milha. Você vende passagem. E se você vende passagem, você tem que ser correto no que você está fazendo. Então, é o seguinte, pagar elas, devolver, se você tivesse de boa fé mesmo, você ia dizer para elas, eu vou devolver o dinheiro agora. Você já está de má fé, porque você quer usar o judiciário para imputar elas uma responsabilidade que elas não têm e mais do que isso, prolongar o pagamento. Eu vou devolver o dinheiro dela o mais rápido possível, Celso. Quando? Quando? O mais rápido possível, Celso. Quando? A data. A data. A data que nós queremos saber. Olha, Celso, exatamente nesse momento, eu não tenho nenhuma data para te falar. Que vergonha. Você não deixa eu falar? Pois não, pode falar, estamos te ouvindo. Eu vou te ligar agora. Estamos te ouvindo. você tem o direito de pergunta e resposta? Pode falar, nós estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Pode falar, Gilberto. Ela sabe que eu estou providenciando a venda de um bem meu para poder ressarcir todo mundo, porque isso nunca aconteceu aqui. Eu sou uma pessoa de boa fé, eu nunca tive nenhum problema. Muitos passageiros embarcaram aqui pela minha empresa o ano inteiro. Nunca tive problema nenhum. Você está entendendo? Muitos passageiros estão embarcando. Eu tenho isso de testemunho. O que aconteceu foi, tomei um golpe de um estelonatário, fornecedor, que trabalhou oito meses conosco aqui, certinho, e no final do ano ele deu um golpe na minha empresa. Isso me ocasionou uma despesa muito grande, aonde o meu fluxo de caixa não cobria exatamente isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo um bem meu, ela sabe disso, eu mandei um anúncio para ela, para poder ressarcir todas as pessoas. Bom, seguinte, Gilberto, só quero deixar claro o seguinte, nós vamos acompanhar esse caso, e vamos, se você mostrar que quer devolver, e se isso acontecer de fato, eu faço questão de voltar aqui para te dar parabéns. Claro, eu vou até você, Celso. Eu vou te dizer o seguinte, a venda de... Eu vou até você, porque, assim, eu sou uma pessoa que tem 50 anos, tenho 32 anos de mercado, de pirantragem, escritando de falta de vergonha na sua cara. Eu achei que eu nunca ia ser enganado por uma pessoa fornecedora como essa, e tenho testemunha de todas as pessoas que embarcaram direitinho, aonde ele me fez criar a confiança, adquirir a confiança no trabalho dele, para no final do ano, ele enganou, Celso, até o meu funcionário. Bom, Gilberto, já te ouvi, você te justificou publicamente, quero te dizer o seguinte, nós vamos acompanhar. Digo ainda, que a venda de milha não é uma prática legal, porque é uma coisa, presta atenção. Você tem que entrar nos sites que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e fazer alguma coisa, porque esses sites estão aí e negociam milhas. Bom, você está fazendo uma denúncia e nós vamos tomar providência em relação a essa denúncia. Nós vamos apurar sites que estão vendendo milhas, porque esta prática não é uma prática legal. Estou sendo muito claro em relação a isso. Então, por favor, eu vou querer sim. Eu vou querer, nós vamos conversar. Que eu tenho, você me dá o seu e-mail, eu te mando o link e você entra e ver se a compra e se a gente vem. Bom, Gilberto, você tem filho ou você tem neto, por acaso? Você tem filhos ou tem netos? Eu queria que você se colocasse no lugar dessas crianças que estão passando por isso, a vergonha na escola, o sonho de ir para a Disney, você está destruindo o sonho de criança, entendeu? Então, eu acho que isso não é bacana. Você podia se colocar no lugar dessas crianças que iriam viajar nessa segunda-feira e não vão mais. Então, você podia tentar agilizar para, de repente, elas até viajarem logo. Eu vou acreditar na sua boa-fé. Vou te dar um voto de confiança para que você devolva o dinheiro. Está certo. Caiu a ligação. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Eu acho que ele está terceirizando o problema. Ele pode até ter sido enganado por outra pessoa, mas é responsabilidade dele porque essas pessoas que estão aqui, as suas famílias, iam viajar. O negócio foi feito com esse rapaz que estava falando. O problema todo é o seguinte. Ele fez um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência consta um CPF, um RG e um nome diferente daquele que ele apresentou para elas. Ou seja, nós precisamos saber o que ele está fazendo. Você está procurando a ligação, fizeram uma ocorrência. Eu fiz um boletim de ocorrência. Não entrei na justiça ainda. Espero não entrar também. Ele está dizendo que ele prefere ir para a justiça para ganhar tempo e já está com o dinheiro que vocês pagaram. Isso não é justo. Bom, é o seguinte. Ele não está atendendo o telefone. Nós vamos, nós vamos continuar no caso de vocês. Vamos acompanhar, vamos conversar com ele. Se ele mostrar a boa fé, se ele mostrar que realmente ele quer devolver o dinheiro para você, como você bem colocou. Ele falou que estava vendendo um carro. Não foi isso? Falou para você que estava vendendo um carro. Foi, foi isso. Não é isso? Foi. Falou que estava vendendo um carro. Você falou que você ficava com o carro. Eu falei que ele passou o nome no meu nome que eu vendi o carro e eu devolvo o restante para ele. Porque eu sou mulher. Ele não é homem, né? Ele é um moleque. Então veja bem. Se ele tem realmente algum bem, ele vai contar para a gente. Se isso não acontecer, nós vamos tomar todas as medidas na esfera legal. Agora é o seguinte. vai andar sim o inquérito policial na delegacia com rapidez. Vai andar porque nós vamos ficar em cima. Vai andar. Nós vamos conversar com o Ministério Público. Nós vamos começar com o juiz que receber essa ação na esfera criminal. Por quê? Se ele está de boa fé, ele vai mostrar isso antes que nós corramos com a esfera criminal. E depois nós vamos tentar achar bens em nome dele para que vocês recebam. Até porque está desde abril de 2014, né? O dinheiro na conta dele, né? Está entendendo. Nós vamos atrás. Eu queria que vocês aguardassem. Se ele tiver de boa fé, se ele pagar, eu volto aqui, dou parabéns, mostro que ele pagou e tiro meu chapéu para ele. Agora, se isso não acontecer, as providências na esfera legal, elas vão ser tomadas e com agilidade esses processos vão andar. Pode ter certeza disso? Claro que o difícil numa situação como essa é provar para as crianças, fazer as crianças entenderem. Estavam se preparando para ir lá para a Disney e agora não vão mais, pelo menos dessa vez. Mas mesmo assim, eu desejo boa sorte a vocês, Kelly e Fabiana. E claro, informem a gente sobre o andamento da situação, tá? Brito, nós vamos fazer a manutenção dessa informação o tempo todo aqui, porque nós vamos intermediar essa história. Boa sorte. Você lembra falar de um outro caso agora, a história da dona Conceição? ela foi quem comprou uma cama de massagem, 10 mil reais. Ela contou para a gente que ela vinha aqui, ia lá na loja, ia lá fazer a massagem, fazia a massagem, convenceram ela de que aquela cama de massagem era uma beleza. Ela pagou 10 mil reais, guardou dinheiro, foi pagando mensalmente, promessa assim que relaxava os músculos, mas ela não teve nenhum tipo de conforto quando ela comprou a mesa, porque ela fez um investimento esperançosa e a empresa não cumpriu o combinado, não entregou a mesa de massagem. Aí o programa da tarde foi atrás dos responsáveis e cobrou uma explicação. Veja agora a reportagem, porque na volta temos novidades sobre esse caso. A aposentada Conceição Silva procurou a patrulha do consumidor depois de pagar 10 mil reais em uma cama de massagem que não foi entregue. Eu paguei a cama e estou esperando eles entregar, tenho reclamado, tenho pedido com o funcionário, com o diretor e até hoje nada foi feito. Só manda aguardar. Na verdade, nem sequer um papelzinho de recibo davam para a senhora. A senhora ia lá e eles simplesmente anotavam o pagamento, olha aqui, acabavam anotando o pagamento, faziam uma observação. E eles sempre prometendo para mim que a cama eu ia receber, eu vou receber, né? Mas até agora essa cama não apareceu para mim. São mais de dois anos Dona Conceição. Vai fazer dois anos e eles não me dão essa cama. Ela terminou de pagar no dia 2 do 8 de 2013. Até mesmo o espaço onde iria ficar a cama de massagem é onde hoje está esse sofá. Ela já havia reservado esse espaço aqui. Quando ela sentisse dores, quando sentisse algum incômodo, ela iria utilizar esse espaço para a colocação da cama de massagem. E a empresa fez mais, ofereceu alguns mimos, alguns produtos para que a senhora ficasse acreditando que realmente iria receber num prazo muito pequeno. Ofereceram para a senhora uma manta. Uma manta. O que mais? Um projetor de nove, válvula, vamos falar assim, outro de quatro, que ajuda nas dores, assim, como tonozelo, braço, costa. Isso foi entregue para a senhora? Nada. Só a manta que entregaram. Só a mantinha entregou. Mas o projetor, nenhum dos dois foi entregue, né? Desparcelem quantas vezes a pessoa quiser, paga do jeito que quiser no valor que quiser. Eles só dizem o seguinte, quanto mais rápido você terminar de pagar os R$ 9.900, que é o preço da cama, mais rápido você vai receber a cama. Ou seja, você só vai receber a cama depois que você pagar. Enquanto você não tem a cama, você pode ir lá e fazer a massagem na cama deles. Mais ou menos, assim que nem antigamente funcionava o consórcio. É, só que o consórcio sem valor definido. Nossa equipe entrou em contato com a loja que tentou explicar o caso. O que eu tive informações era que após o pagamento a gente ia estar agendando uma data para ela receber o produto dela. Sim. Mas não foi isso combinado, né? Por que não aconteceu isso? Então, a gente teve um atraso da liberação do produto. Aí eles me passaram uma data e eu comuniquei para ela, né? Mas, peraí, atraso a gente entende. Uns 30 dias de atraso a gente entende. Agora, vai fazer um ano e meio daqui a pouco que ela fez a compra da cama. Você vem rolando ela um ano e meio? Não, infelizmente é que foi um atraso mesmo, né? De um ano e meio? E a gente teve contato com ela. Peraí, o Regiane, um ano e meio de atraso não se justifica. Não, tem razão. Eu sei. Então, ela está aqui indignada. Se ela procurou a gente aqui, é porque ela não aguenta mais, né? Agora, vamos considerar o seguinte, o que o Código de Defesa do Consumidor diz quando você não cumpre a data de entrega. Você sabe? Sim. O que diz o código? Seria 30 dias, né? Não. O código estabelece a obrigatoriedade de você entregar na data em que você prometeu. Aqui não tem nem data escrita no pedido. O pedido que eu tenho em mãos aqui só tem assinatura. É tua assinatura de todos os pagamentos que ela fez? De quem é a assinatura? É do irmão do dono. É do irmão? Qual? Do Ricardo? Do Ricardo. É do Ricardo ou do Eduardo? São os donos? Eduardo é o diretor. E o Ricardo é irmão do diretor. Agora, eles são coreanos, é? Os dois, Regiane? Sim. São, porque nós levantamos na junta comercial aqui, o nome verdadeiro deles não é Ricardo, não, e nem, e muito menos Eduardo. o nome deles é Xu Yumbaki, e o outro é Yoki Yumbaki. E aí eu vou perguntar aqui para a dona Conceição o que que ela quer, porque agora já não é mais opção de vocês entregarem ou deixar de entregar. Agora é a opção do consumidor decidir o que ele quer. Eu prefiro agora meu dinheiro, que eu já fiquei atrasada com todas as minhas mercadorias por causa de pagar a cama mais rápido possível para poder receber. E ela sabe que sempre eu falava ai, Regiane, você sabe, eu tenho problema nas pernas e tal, me ajuda que essa cama vem logo. Não, mãezinha, assim que chegar a primeira vai ser a sua. Só que, porém, não foi cumprido nenhuma das promessas. Eu entrei em contato com o responsável e ele me falou que vai estar sem ressarcimento do valor. Vai ressarcimento do valor. E desde que já peço desculpas, tá? E vai ser devolvido quando, hein, Regiane? Sim, é... Ele... Eu já entrei em contato e ele pediu um prazo só de uma semana dia 30 e a gente está depois de pôr o valor em conta, né? Peraí, peraí. Uma semana é muita coisa, né? Nós estamos agora na sexta-feira e eu acho que é razoável terça-feira para resolver o problema. Só está esperando há dois anos, né, Celso? E aí a gente acompanha para mostrar que resolveu. É muita coisa para quem está ganhando dinheiro em cima do dinheiro dela porque, no mínimo, na pior das hipóteses, ele está aplicando o dinheiro e está obtendo vantagem em relação ao dinheiro. Esse é o prazo que ele pediu para estar fazendo, né, mas antes disso ele pode estar resolvendo antes, né? Bom, se não depositar, Regiane, eu vou pessoalmente aí, tá? Acompanhe agora o desdobramento deste caso no palco do Programa da Tarde. Será que devolveram o dinheiro? 10 mil reais corrigidos para a dona Conceição que está aqui ao vivo com cara de quem está precisando de uma massagem? Nós vamos saber já, já. E outra coisa que a gente vai ver nessa Patrulha do Consumidor é o caso da noiva que foi barrada na própria festa de casamento. Nossa, esse caso, olha... Daniela é o nome dela. Ela casou com o Rodrigo e aí ela chegou lá no buffet depois do casamento, depois da cerimônia com os convidados e foi informada de uma maneira totalmente deselegante pela dona desse buffet que ela não queria ter jantar nesse buffet. Que a festa estava praticamente cancelada. Se quisesse ficar lá, pode ficar. Patrulha do Consumidor. Só quero lembrar que hoje tem tiz e visita na casa da Sula Miranda. Olha, foi muito legal, viu, gente? Vocês vão ver a Sueli e a Sula. São duas mulheres diferentes. A Sula Miranda tem as coisas da Sueli. Num close, vocês vão ver as botas que ela usa nos shows. Mas eu não vou contar tudo não, Brito, porque eu quero o pessoal de casa que espere um pouquinho para assistir. Dois em um. Dois em Sula Miranda que todo mundo pensa que é a irmã da Roberta Miranda, mas não é. Não é. Ela é irmã de quem? Da Gretchen. Notícia e visita a Sula Miranda. A casa dela é linda, gente. Olha, muito bom gosto. Daqui a pouquinho. Mas na Patrulha do Consumidor a gente vai falar daqui a pouco também a respeito do casal. Daniela, Rodrigo, saíram do casamento, da igreja, convidados e aí foram barrados no próprio, a própria festa de casamento. Você vai ver essas imagens que foram gravadas no momento em que isso aconteceu. Já, já. agora, o Celso Sussomano está ao lado da Conceição que comprou uma mesa de massagem, passou meses pagando essa mesa 10 mil reais, mas teve uma decepção. Aí ficaram de devolver o dinheiro para ela. 10 mil corrigidos. Será que foram devolvidos esses 10 mil, Celso? Será que foram devolvidos, Brito? E aí, resolveu o problema? Resolveu, eles pagaram 10 mil. Este é o comprovante, vou mostrar para vocês em casa. Corrigido monetariamente, estou vendo aqui, 10 mil, 760 reais e 60 centavos, corrigido. Corrigido. Como manda a lei. Como manda a lei. Está satisfeita? Estou satisfeita. Feliz. E só tenho a agradecer por tudo, vocês, o Brito, as meninas, você então, nossa, Celso, achei maravilhoso, foi uma coisa muito rápida, e valeu a pena. Que bom. Realmente. Foi bom. Dona Conceição vai poder fazer muitas massagens agora com esses 10 mil. Ponto da Dona Conceição. Isso aí está do bom para ambas as partes, né? Celso, o que sou humano é a patrulha do consumidor, não é isso? Sim. Muito bom. Maravilha, que beleza. Dona Conceição resolveu o problema dela. Agora, Celso, queria que você viesse para cá, porque esse caso que você está trazendo para a patrulha do consumidor é um caso também desse que a gente fica, eu acho que é um vexame, né? Você sai do momento mais importante da sua vida, um casamento, noivo, convidado. Cadê a sensibilidade da moça no buffet, né? Não é possível. Eu fiquei estarecido quando eu fiquei sabendo disso. Olha, eu vou... Conta essa história para a gente. Eu vou só dar um briefing para vocês, porque eu acho que quem conta a melhor história são os noivos, ou melhor, hoje, né, os recém-casados. que foram barrados no baile. Olha, que estão aqui, né? É pior do que isso. Daniela e Rodrigo. Porque, além de barrados na porta da casa de eventos que eles escolheram para fazer a festa de casamento, quando a noiva estava indo para a igreja e o noivo estava indo para a igreja, a dona do buffet liga para eles e diz que estava faltando alguns pagamentos. Os dois tinham certeza absoluta de que a conta tinha sido paga, de que nenhuma das parcelas para a confecção da festa foi esquecida. Só que, imagina você que está nos assistindo. Você indo para o seu casamento, você vai levar os recibos de pagamento que você guardou durante o ano todo? Gente, não dá, né? A noiva não tem nem espaço para ler, nem bolsa a noiva leva para o casamento. Só se ela colocar a nota fiscal dentro do buquê, né? E aí o noivo dizia assim, olha, eu não tenho como te entregar isso agora, mas eu te entrego depois. Eu não tenho como fazer isso agora porque existem DOCs e existem depósitos e são mensais todos esses DOCs e depósitos. Totalizando mais ou menos 21 mil reais. Então, não tenho condição nenhuma, não tenho condição absolutamente nenhuma de fazer isso agora. Mas a gente faz com o tempo, na segunda-feira, enfim, a gente resolve o problema. Nada. ameaçaram a noiva e ela indo para a igreja. Ameaçaram a noiva de que não seria servida alimentação no bufê. Imagina para uma noiva que construiu o seu casamento, que planejou, que pagou, que esteve no bufê no dia do casamento, na parte da manhã, para que tudo desse certo, para que os arranjos estivessem no lugar certo. Ninguém falou absolutamente nada sobre pagamento. Na hora que ela está entrando na igreja, ela arranca o véu, joga o buquê para o lado, diz, acabou o casamento. Eu não vou mais casar. E aí, os amigos que estão em volta, vendo aquele tumulto todo, começam a se reunir para juntar dinheiro, para dar para a dona do bufê, para ver se ela concorda em servir a alimentação. Uma vaquinha entre os convidados e os padrinhos? Exatamente. Não, é um absurdo, é o Napoleão bufê, né? Exatamente. Eu vou até lá porque eu quero conversar com eles e saber um pouco mais dessa história. Sejam muito bem-vindos, é um prazer conhecer vocês. Infelizmente, nessa situação chata, mas me conta, Daniela, como que foi para você na hora que a moça chegou para você e falou que não ia servir comida durante a festa? Então, ela me falou que ela não serviria o jantar, que faria somente o coquetel, porque nós não pagamos para ela a quantia de 4.500 reais. Eu falei para ela, olha, eu vou até aí, vou acabar com o meu casamento aqui na igreja, mas eu vou até aí, vou provar para vocês que eu paguei. Ela falou, então vem provar, vem provar, porque eu não vou servir e acabou, vocês não pagaram e ponto. Gente, ela ligou para você, então você é a caminho da igreja. O Leonardo falou comigo, eu estava na porta da igreja, pronta para entrar. Isso é um absurdo, né, Celso? Isso é um absurdo. Vamos lá com ele, por favor. Pois é, eu queria fazer com que as pessoas entendam como é que funciona a cobrança. Vamos supor que eles não tivessem pago, que de fato faltasse uma prestação. O que é que o fornecedor pode fazer? Ele pode protestar o nome do consumidor, levar o SPC ao Serasa, os bancos os bancos de proteção ao crédito? Pode. Ele pode executar na justiça e cobrar judicialmente? Pode. Mas ele não pode, de forma nenhuma, agir do jeito que eles agiram. Porque é crime. É crime você expor o consumidor a ridículo quando ele está devendo alguma coisa. É uma humilhação. É uma humilhação. É crime humilhar as pessoas. A Daniela e o Rodrigo, que já são casados, eles podiam até traduzir para a gente essa imagem que a gente está mostrando aqui. Exatamente. Que é o momento em que vocês chegam em algum lugar, acho que é o buffet, não sei. Quem são essas pessoas que estão ali? Quem está ao meu lado falando de vermelho é a minha madrinha Renata. Estressada já essa altura do campeonato. Por quê? Sim, é porque a moça estava pedindo, eu quero o depósito agora. Essa moça era gerente do buffet? Era gerente do buffet. Ela não estava no buffet. Aí eu falei para o Leonardo, eu vou tratar com a Paula, porque ela é a gerente comercial do buffet, foi eu que fechei com ela. Eu passei todos os pagamentos para ela e eu fiz um checklist no dia 17 do 1, onde constavam os meus pagamentos. Há quanto tempo você estava planejando esse casamento? Desde o mês 3 de 2014. Fala, Rodrigo. Pode falar. Nesse momento que eu estou mexendo no celular, quando ela pediu para mim transferir o valor de R$4.500 novamente para a conta, eu estava tentando transferir, até conversei com o gerente do banco, ele me explicou. Pelo smartphone, pelo telefone? Isso, mas ele falou, passou 10 horas, nenhum banco transfere R$4.500. Eu estava mostrando para ela que limite excedido que não vai transferir. Aí o fotógrafo, que é o Moço de Góis, ele falou assim para mim, Rodrigo, eu faço um DOC, porque de banco para outro banco, DOC ou TED, permite um valor alto. Ela falou, não, não pode ser DOC. Porque a Caixa Econômica só pode ser DOC para o Itaú. Aí eu pedi para ela uma outra conta de outro banco, porque TED, eu faria um TED na minha conta. Ela falou assim, ela não tem outro banco, só tem Itaú. E essa festa acabou não acontecendo, então? Aconteceu assim, entramos quase meia-noite para sair às 2 horas da manhã. Na verdade, a entrada de vocês era para que horas? 21. 21 horas. E a festa era para ir até as 2 horas da manhã. E eles nem falaram, bom, pode ir até as 4, nada? Nada, nada. Gente. Que clima para uma festa de casamento, hein? Bom, vocês vão continuar contando o que está acontecendo? Deixa eu mostrar para você que está nos assistindo que toda vez que o consumidor deve, ele não pode ser colocado exposto a ridículo. Então, vamos lá. Artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Utilizar na cobrança de dívida, de ameaça, coação, que foi o que aconteceu com eles, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira no seu trabalho descanso ou lazer, pena, detenção de 3 meses a um ano e multa. Isso, para ficar bem claro, antigamente, vocês se lembram, né? A pessoa estava devendo, eles colocavam uma banda de música na porta da casa da pessoa, tocando com alguém numa corneta, falando que aquela pessoa era devedora, e outras coisas mais que faziam para expor a pessoa. Por exemplo, telefonar para o chefe da pessoa e dizer que o seu funcionário está devendo, isso é proibido por lei, né? Expor a pessoa a ridículo, ficar criando constrangimento para que a pessoa pague. Se a pessoa deve, ela é devedora, ela pode constar dos cadastros de maus pagadores, ela pode ser executada, mas ela não pode ser colocada numa situação de ridículo. Eles podiam ter avisado isso antes, um dia antes, dois dias antes, e não na hora, né? E sabe por que existe isso, Tice? Eu sei, além de tudo, eles não deviam. Não, o que é pior, eu vou chegar lá. Mas por que isso existe na lei? Porque você imagina um pai que deve a mensalidade escolar do seu filho, e aí a professora chama o aluno, isso acontecia há algum tempo atrás, ou a diretora chama o aluno na frente de todos os outros, olha, Joãozinho, é o seguinte, você fala para o seu pai vir pagar a escola que você está devendo na frente de todos os outros. É bullying, É bullying. Ou, inclusive, colocava o nome do aluno numa lista de maus pagadores na porta do colégio, proibindo o aluno de entrar. A criança se sente muito mal. que são proibidas por lei. Cobrança se faz na esfera judicial. Isso chama-se exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, fazer a lei com as próprias mãos. Foi o que fizeram com eles. fizeram a lei fizeram a lei com as próprias mãos para obrigá-los a pagar uma coisa que já tinha sido pago. Além de tudo, ainda que estavam cobrando, uma cobrança indevida, porque eles já tinham pago. Bom, enquanto a gente vai pegar a documentação para mostrar, eu gostaria, Brito, de ver, junto com o casal, as imagens com áudio da discussão na porta do buffet, né? E depois do casamento. E o trauma que essa noiva sofreu para poder entrar na sua festa. E vamos ligar lá também. Enquanto isso, a gente liga para o Napoleão Buffet. Se vocês me mostraram, eu só quero que eu entendi você. Eu sou um pouco de ordem que você sofreu o seu Napoleão Buffet. Entendeu? Mas se a gente achar. Vocês concordam que a Regina deveria um mínimo ter a maçã de ter falado com a gente no checklist. Há uma semana atrás, há uma semana atrás, tem tempo com a Regina com a Napoleão Buffet. Ela não deveria ter falado alguma coisa? Já tem dúvida? Amor, a Rafa fez com a fé das filhas. Tem dinheiro? Não dá para fazer consciência, Rafa. Mas ele não usou o limite dele hoje. Eu sei. Eu estou te resolvendo. Eu estou te resolvendo. Você curtiu seu marido. Não, não é não. Você está entre amigos. Você está entre amigos. Carotão. Não, você está entre amigos. Se realmente ela tem isso para a gente ficar em mim. Se brincar para a gente e você vai ganhar agora, ela está muito mais que a gente está piada fotografado e só viram lá. O que você acha para ele? É muito. Está tudo fotografado mesmo. Eu vou fazer a humilhação e eu estou vergonha. Peraí, tem mais. Você entendeu, Lichita? Isso é humilhação. Você é vergonha demais, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar uma água para você. Bom, imagina assim. Que situação. Ela está super emocionada aqui. Estou vendo que ela... Isso já faz quanto tempo que aconteceu? E não é para menos, né? Sábado agora. Sábado agora. Literalmente estragou o casamento. Vocês estão em lua de mel então agora. Nós íamos viajar, nós ficamos no hotel com nossos padrinhos. Na hora que nós descemos na piscina, nós escutamos. Nossa, se a Dani estava precisando de dinheiro, por que ela não falou? Nossa, então... Ontem eu tive que sair da minha casa com os extratos bancários, passar na casa de quase todos os convidados para provar que nós não estávamos devendo. Quantos convidados? Estão aqui. 90 convidados. Estão aqui todos os extratos bancários. Nós ficamos o dia inteiro. Gente, que vergonha. Nós fizemos questão de imprimir tudo para mostrar que os 21 mil reais foram de fato pagos e o buffet que perdeu o controle a respeito dos pagamentos. Agora, nesse caso, o buffet tem que pagar alguma coisa extra para eles pela vergonha, pela humilhação. Eu tenho. É obrigado a pagar alguma coisa a mais e devolver, claro, o dinheiro que eles pagaram a mais, né? Porque eles não deviam. Tudo que é cobrado indevidamente, o consumidor tem o direito da repetição do indébito em dobro. Meu Deus do céu, confusão, né? É o seguinte, se eles... E ela alegava que eles deviam 4 mil reais, foi isso? 4 mil e 500 reais. E cobraram por 4 mil e 500 reais que já tinham sido pagos, eles têm direito à devolução dos 4 mil e 500 em dobro. Ou seja, se eles pagaram a mais, eles teriam direito a 9 mil reais de devolução. Por que a lei aplica isso? Para evitar que o fornecedor cobre duas vezes a mesma coisa? Ele queria falar, pode falar, Rodrigo. Na verdade, ele cheguei no bife, está faltando 4 mil e 500 reais. Ela conversando comigo, eu indo ao caminho à igreja. Ela falou, Rodrigo, e a Regina quer saber um depósito de 4 mil se você realmente fizer? Eu falei, fizemos, e até informamos para vocês, encaminharam até por e-mail comprovante. Ela falou, a Regina falou que entrou na conta, porém ela não sabe se realmente é de vocês. não acredito. Em dinheiro. Pode falar. Aí, só um minuto. Pode falar. Aí, ela falou assim para mim, a Paula, Rodrigo, a Regina está falando aqui, vocês estão vindo para a igreja, não vou trazer o comprovante, ela já está começando a desmontar o bife. Imagina um casal ouvindo isso, indo para a igreja, não é indo para o bife. A mulher não tinha certeza, isso é um absurdo. A moça, a gerente não tinha certeza, isso é um absurdo, né, Celso? Para quem está chegando agora aqui no programa da tarde. Você queria falar, vamos fazendo a ligação lá para o bife, que nós queremos conversar com o bife? ontem, em conversa com a Paula via telefone. Paula, quem é? É a gerente que estava lá. Quem é a dona do bife? Regina Fanani. Regina. E a Paula, que tratou com vocês aí, que a gente está vendo as imagens, é a Paula que está tratando com você. a Paula, teve uma época que saiu do bife, eu tratei com o tal de Vinícius e diretamente com a Regina. E ontem, a Paula me passou um e-mail falando que a Regina queria uma reunião comigo e com o Rodrigo na data de hoje, para que nós possamos levar todos os comprovantes dos R$ 21 mil pagos, mesmo ela não servindo o jantar. Para você que está chegando agora aqui no programa da tarde, na Patrulha do Consumidor, a gente está recebendo esse casal aqui, Daniela e Rodrigo, eles casaram no sábado agora, mas o momento da realização do maior sonho da vida dos dois foi o momento da maior humilhação, porque eles chegam no bife para a festa de casamento e aí dizem que não vai ter festa, não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter nada, 100 convidados, 90 convidados que tem mais de 100 pessoas nessa festa de casamento. Isso foi sábado passado e aí a festa, uma discussão bate-boca, comprovante de pagamento, não, mas a gente pagou uma cobrança indevida, expuseram o casal e os convidados, é uma humilhação, é um ridículo e é por isso que eles estão aqui na Patrulha do Consumidor. olha só que situação, ele, na tentativa de resolver o problema ali, começou a pegar dinheiro emprestado dos amigos de cada um com um pouquinho de dinheiro, oferecendo dinheiro para resolver o problema ali na porta do... Como é que foi isso? Conta para a gente. Napoleão Bife, boa tarde. A minha amiga, para ele atender. Napoleão Bife, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o Vinícius. Vinícius, nesse final de semana, durante o casamento deles, o Bife alegando que eles não tinham pago R$ 4.500,00. Eles vieram aqui ao programa reclamar por uma cobrança indevida e trouxeram aqui todos os comprovantes de pagamento dos R$ 21,00,00 que eles pagaram, apesar de todo o constrangimento que eles sofrem na festa. Nós queremos falar com alguém responsável pelo Bife para explicar o que aconteceu. Sim, Celso. Eu posso te passar um telefone para entrar em contato direto com a Regina? A dona do Bife. Regina é a dona do Bife? É. Isso. Pode ser. Pode, mas passa para a produção, por favor. Tá bom? Tá ok. Então, obrigado. Vamos conversar com a Regina mesmo. A Regina que estava no telefone com vocês, que é a dona do Bife. É com ela que a gente tem que falar. Aí vocês estavam fazendo lá uma vaquinha, juntando dinheiro para resolver o problema. Como é que foi isso? A Renata, essa minha madrinha que está de vermelho, a moça falou para ela, quanto que você tem? Ela, bem, eu vou até o hotel pegar dinheiro e vou pagar essa festa. Só que eu não ando com R$4.500, porque eu e o Rodrigo a gente estava sem bolsa. Minha mãe saiu querendo fazer uma transferência, não conseguia. O Moacir, que é fotógrafo, R$1.000, o esposo da Letícia que está na festa, que está ali também. Não, não, a gente tem... Vamos pegar, eu tenho R$700, todo mundo começou a sair de lá de dentro da festa para dar o dinheiro, para que a gente pudesse entrar na festa, entendeu? E curtir a nossa festa, para ter o que a gente pagou. E aí acabou o que a Lula falou. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. É a Regina? Isso. Regina, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo e você, Celso? Tudo bem. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, o Brito Júnior, a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo a Daniela e o Rodrigo. Eles vieram aqui reclamar no programa de que eles foram submetidos a um constrangimento absurdo no casamento deles. trouxeram para a gente aqui todos os comprovantes de pagamento dos R$ 21 mil da festa deles e disseram que a sua gerente colocou eles na parede, ameaçou-os de não fazer a festa se eles não fizessem o pagamento de R$ 4.500 que vocês não achavam nas contas de vocês. E nós estamos aqui querendo saber o que aconteceu porque esse tipo de prática, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é uma prática criminosa, está estipulado estipulado no artigo 7.1 que proíbe que o consumidor seja exposto ao ridículo ou que ele seja ameaçado ou coagido durante o momento em que ele está se utilizando da prestação de serviço ou do fornecimento de um produto e o fornecedor diz que ele está devendo. Mesmo que eles estivessem devendo, não poderia ter sido feito o que foi feito com eles. De uma forma ou de outra, eles nem estavam devendo porque eles fizeram questão de trazer os comprovantes aqui para a gente. Agora, nós queremos amparado na Constituição te ouvir, Regina, porque eu quero que você tenha o direito de resposta. Agora, nós queremos amparado... Pois não, Regina. Eu te ouvi, Regina. Oi? Oi, pode falar. Pode falar? É que eu estou ouvindo a televisão, pode falar agora? Regina, abaixa o volume da sua televisão para que a gente possa conversar, você pode ver as imagens aí e a gente ir conversando por telefone. É, é o seguinte, eu estava vendo a reportagem e estava vendo o Rodrigo e a Daniela aí, tudo que eles falaram, a maioria das coisas que eles falaram é verdade, só que tem algumas mentirinhas no meio. Quais são? Por exemplo, o Rodrigo, ele foi avisado durante a semana para mandar os comprovantes, ele não mandou. No dia do casamento, no sábado, ele ficou de lá durante o dia e ele foi avisado disso, ele que falou que iria levar os comprovantes durante o dia, junto com as garrafas de uísque que vinha que ele ia servir. Mas independente disso, o Napoleão já atendeu a Record duas vezes em casamento. Fez o casamento do anão, fez o programa Dona Rickman, tem 35 anos, tem 35 anos, veja bem, se nós, Regina, não é um casal desse que quer aparecer aqui. Depois você falar, a gente fala. Que vai fazer isso. Me desculpa, viu, o Celso? O Regina, Regina, presta atenção. Vai ficar tudo bonitinho registrado e aí nós vamos resolver tudo. Eu quero que eles tragam para cá os comprovantes que eles ficaram de trazer. Bom, Regina, Regina, nós pedimos e eles não apareceram aqui. Bom, Regina, em primeiro lugar é o seguinte. E outra, Celso, eu vou falar outra coisa. Eles fizeram uma festa maravilhosa. eu tinha, no contrato deles, está dizendo que eles não tinham direito à festa se não comprovar seus pagamentos. Nós fizemos pelo nome do Napoleão para fazer o atendimento aos convidados deles. A única coisa que eu tirei da festa deles foi o filé nion pelos 4.500 reais, que é muito pouco. Bom, e agora, vamos supor, ok, se eles apresentarem o pagamento de tudo, como vai ficar o dano que eles sofreram pelo constrangimento que o buffet impôs a eles. E eles apresentarem o comprovante de tudo, aí eu vou apresentar todos os e-mails que ela mandou, inclusive o comprovante errado que o Rodrigo mandou, que eu puxei no banco, ele mandou comprovante falsificado de 1.500 reais. Então, eu estou filmando tudo isso. pode falar, pode falar, pode falar. Bom, dona Regina, como a senhora está falando que nós mandamos comprovante falsificado, agora a coisa mudou de assunto. Além da senhora não ter servido porcaria nenhuma no buffet da senhora, porque eu pedi uma casquinha de sirim, não tinha com 90 pessoas, e eu tenho prova disso, porque a senhora não estava lá, entendeu? A senhora vai ter que provar na justiça que nós falsificamos comprovantes do Itaú. Agora o negócio mudou de figura. Napoleão, todo mundo conhece a qualidade do atendimento. E outra, vocês têm alguma coisa contra o Napoleão? Apresenta juridicamente. Já estou movimentando meus vídeos para isso. Então, pronto, acabou. Bom, Regina, presta atenção. Em primeiro lugar, se o seu buffet fez casamentos aqui para a Rede Record de televisão, com certeza, absoluta, foi em troca de merchandising. Isso está quitado num desrespeito ao que nós estamos trazendo aqui. Segundo lugar, você está fazendo uma afirmação de que o documento foi falsificado. Nós temos documentos aqui em mãos. Nós vamos submeter isso à polícia, porque agora sim vai ser instaurado um inquérito policial para apurar o que aconteceu, inclusive o crime cometido, o crime que foi cometido contra eles, intitulado intitulado no Código de Defesa do Consumidor e intitulado no Código Penal, que é o de fazer a lei com as próprias mãos, o exercício arbitrado das próprias razões. Isso vai ser apurado. Agora, agora, se ficar aprovado, sempre ficar aprovado, presta atenção, deixa eu terminar de falar e eu vou te ouvir. Se ficar aprovado que os recibos não eram falsos e que os valores foram pagos, então nós vamos voltar aqui e mostrar isso publicamente e mostrar como age o buffet da senhora. Agora, se por algum acaso os comprovantes, nos comprovantes for ficar aprovado de que o recibo é falso de verdade, nós vamos voltar aqui e vamos fazer valer os seus direitos também. Agora, o que a gente não pode aqui é fazer acusações como estão sendo feitas com os comprovantes que eu tenho aqui em mãos que não me parecem ser falsos porque foram emitidos pelo banco. Alô? Oi, estou ouvindo, Celso, estou ouvindo. Então, vai ser ótimo porque eu quero votar aí no seu programa e quero que esse casal se retrate aí publicamente como eles estão fazendo. Quem vai ter que se retratar, dona Regina, vai ser a senhora, porque a senhora, além de tudo, é mentirosa, porque nós estivemos no buffet no dia 17 do 1 e no dia 24 do 1 pela manhã. A senhora deveria ter vergonha na cara, entendeu? de falar que nós falsificamos alguma porcaria de alguma coisa. Só que eu estou saindo daqui e estou indo até aí para fazer o boleto de ocorrência. Eu sempre gostei de pagarem irem até o último dia em consideração à Ariane. Bom, Regina, Regina, se for provado que... Gavano Napoleão. Se for provado... Vamos seguir pelo jurídico que é melhor, em vez de estar batendo boca. Eu acho que é muito feio. Se for provado que eles estão certos, como é que o buffet Napoleão o senhor vai reparar tudo o que aconteceu. Não, não, não. Eu tenho que falar que eles estão certos. E se eles estiverem errados, como é que eles têm... Bom, eu já falei. Se eles estiverem errados, eu vou voltar aqui para mostrar. Mas e se eles estiverem certos? Não, não, só isso. Se eles estiverem errados, o que acontece com eles? O que acontece com eles, eu vou mostrar publicamente do jeito que eu estou fazendo com a senhora. se eles emitem... Veja bem, deixa eu lhe deixar bem claro. Se por algum acaso alguém emite um documento falso, responde por prática de estelionato. É muito simples. É muito simples. Agora, veja, o que eu estou lhe perguntando é outra coisa. Se esses documentos que eu tenho em mão, todas essas transferências, eu vou mostrando aqui no ar. Por favor, vamos fechar aqui para a gente mostrar porque eles estão assistindo em casa. Está aqui, tem uma transferência de... Vamos somando aí. Por favor, produção, tem uma transferência de R$ 1.500. Tem mais uma transferência aqui de R$ 1.500. Tem outra aqui de mais R$ 1.500. R$ 4.500. Tem uma quarta aqui de R$ 3.000. R$ 7.500. Aí tem mais uma de R$ 4.000. R$ 11.500. Depois tem uma de R$ 2.000. R$ 13.500. Depois nós temos mais uma de R$ 2.000. R$ 15.500. Depois temos mais uma de R$ 2.000. R$ 7.500. Depois temos mais uma de R$ 1.500. R$ 18.500. Que é uma transferência. Depois temos uma de... São mais... R$ 3? R$ 21.000. É isso. Está certo? R$ 21.000. Pergunta para eles, Celso. Por que eles não mostraram isso para o Napoleão? Quando? Fala, Rodrigo. No dia do casamento? O ano passado a Daniela transferiu. Mandou três vezes por e-mail os comprovantes. De dezembro, eu fui... Quando eu fui fazer a gente... Semana passada, dia 17... Dia 17 a gente foi fazer o check list e aí eu mostrei para a Paula ela não quis tirar a foto, ela quis ver. Está tudo certinho, Rodrigo. Peraí, vamos falar um de cada vez. Deixa ela falar e a gente fala. Pois não, fala, Rodrigo. Estou muito feliz de estar na Record de novo. Só isso. Bom, então veja bem. Ele está falando. Vamos ouvi-lo agora, por favor. Pode falar. Fala, Rodrigo. O ano passado, quando a Paula se afastou, aí que virou a bagunça. Pode falar. Aí a Daniela mandou três vezes o comprovante para ela. Desligou o telefone. Não acreditou. Ela é muito mais educada. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Ela é muito mais educada. Não é possível. Nós acabamos de mostrar os recibos de pagamento no total de 21 mil reais que diz respeito à festa de casamento da Daniela e do Rodrigo. Para você que está pegando o programa agora. Eles pagaram pelo casamento para o buffet, o buffet Napoleão, na hora do casamento, durante o momento que esta noiva, que a Daniela, estava indo para a igreja, ela recebe um telefonema dizendo que se eles não comprovassem os pagamentos, naquela hora, imagina uma noiva se vai carregar junto com ela bolsa, documento ou qualquer outro documento. Alô? Oi, o que aconteceu? Caiu a linha? Caiu. Eu não tinha seu telefone. Pois não. Então vamos lá. Eu acabei de mostrar os comprovantes de pagamento. Todos eles estão aqui na minha mão. Então eu gostaria de saber do buffet Napoleão, se for comprovado que esses comprovantes são originais, o que o buffet Napoleão vai fazer pelo casal, porque eles estão acabados, estão literalmente acabados com essa história toda. Ela chorou aqui no palco agora, imagina o que ela chorou no dia do casamento. Passando vergonha com os amigos, familiares, com todo mundo, né? Se ficar comprovado... Dá pra falar já? Pode falar. Se ficar comprovado que a Daniela e o Rodrigo estão certos, estão corretos, isso eu tenho certeza, 100% de certeza que eles estão errados, o Napoleão vai fazer o que a lei exige. Isso não tem a dúvida. Isso não tem a dúvida. Nós somos... Eu nasci em São Bernardo. Nós temos um nome azelar. O prédio é próprio. Então, eu quero o meu nome íntegro. Eu não quero fazer isso que eles estão fazendo. Eu não sou disso. Então, fique tranquilo. Se eles provarem que eles estão certos, eu vou fazer o que a justiça manda. Inclusive, se a justiça mandar que eu devolva toda a festa pra eles, eu devolvo. Não tem problema. Mas eu quero que eles provem. Isso que eu gostaria de ouvir. Eu acho que uma empresa séria age dessa forma. Eles vão fazer o seguinte. Eles vão sair daqui. O Carlos Cavalcante, que é da minha equipe, está aqui. Ele vai acompanhar o casal. Eles vão até aí pra mostrar pessoalmente pra senhora todos os comprovantes de pagamento. E aí a senhora puxa no seu banco pra ver se o dinheiro entrou. Faz a conferência. E se eles estiverem certos, o que a lei estabelece é o seguinte. Que eles tenham direito da devolução do indébito em dobro. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o valor que foi cobrado deles a mais tem que ser devolvido em dobro pra eles. Se o buffet fizer isso, eu faço questão de vir aqui ao palco e parabenizar o buffet pela atitude. Porque todo mundo pode errar na vida. Eu concordo que todo mundo pode errar. O que a gente não pode, Regina, e aí é um conselho que eu lhe dou, é fazer a lei com as próprias mãos. Quando acontecer isso, protesta, leva pro SPC e pro Serasa, executa na justiça. Depois da festa, né? Mas não faz isso numa festa, porque não é justo que os noivos passem pelo que eles passaram. E o constrangimento é muito grande. Eles tiveram que pegar esses comprovantes e irem convidado por convidado, que os convidados começaram a comentar. Olha, mas se a Daniela e o Rodrigo não tivessem dinheiro, por que eles não falaram pra gente? A gente teria ajudado a pagar a festa. Olha que situação de constrangimento que eles passaram. Toda a festa ficou sabendo o que estava acontecendo, que a sua gerente estava na porta lá, falando alto para todo mundo que eles não tinham pago. Eles estavam orientados por mim para fazer apenas uma coisa. Não falem nada para os noivos. A festa vai acontecer normalmente. Eu vou servir todo o buffet, porque é o nosso nome que está em jogo. Dona Regina, então a senhora... Eles não vão perceber nada. Então, a senhora afirma precisa tomar providência. Precisa tomar providência em relação à sua gerente, porque não foi esse o comportamento. Nós temos as imagens aqui que nós mostramos no ar. Nós podemos colocar de novo para a senhora assistir. A senhora está com a televisão ligada. Por favor, diretor, vamos colocar as imagens com áudio para ver como foi o comportamento da gerente no momento em que eles estavam na porta do estabelecimento. Vamos ver? Vamos ver? Temos a imagem aí? Então, a professora... Vocês me mostraram que a Regina deveria, no mínimo, ter a nação de ter falado com a gente no check list. Há uma semana atrás, eu sentei com a Regina, com a Dona Fê. Ela não deveria ter falado alguma coisa? Vocês estão em dúvida? Não. A Rafa vê se consegue transferir. Tem dinheiro? Não está fazendo transferência, Rafa. Mas ele não usou o limite dele hoje. Eu sei. Eu estou te resolvendo. Eu estou te resolvendo. Eu estou te usando. Não, não é não. Você está entre amigos. Você está entre amigos. Cara, é bom. A gente não é um problema. Se realmente ela pinha, ela está vivendo. Se eu entrar para a justiça e ela está mais do lado, ela está muito mais. Ela está criada na minha casa e só fica claro. Você tem que fazer isso. Eu conheço. Entendeu? Esse caso está ganhando uma proporção, uma dimensão maior do que a gente imaginava, porque é o seguinte, De um lado, nós temos aqui o casal, isso foi sábado, dizendo que pagou tudo. De outro lado, nós temos a dona do BV, a Regina, pelo telefone, dizendo que eles não mandaram os pagamentos, os comprovantes, que os comprovantes podem até ser falsos, e dizendo que ela tirou só o filé mignon da festa. Ela está admitindo que realmente a festa foi prejudicada, mas que os pagamentos não teriam sido feitos. Então, nós vamos ter que ir pessoalmente, Celso, para ver como é que fica isso. Veja, o controle de pagamento, o controle do pagamento tem que ser feito pela empresa. O controle de pagamento não tem que ser feito pelos consumidores. O consumidor paga. Se houver, por parte da empresa, dúvida de que o consumidor não pagou, a empresa deve notificar por escrito o consumidor para que ele faça o pagamento. E se o pagamento não for feito, a empresa deve protestar ou levar o nome do consumidor aos bancos de proteção ao crédito e depois fazer a execução. O que não pode é fazer a lei com as próprias mãos, que chama-se exercício arbitrário das próprias razões. Eu acho o seguinte, que o que está acontecendo aqui é a falta de sensibilidade. Nós estamos falando do momento mais importante da vida deles, o casamento deles, os convidados, as pessoas que eles amam, os parentes, a família toda. E essa situação que se criou aí dentro da igreja, começou antes do casamento, depois com o menor, se o momento pior aconteceu. A gerente cobrando, falando alto na frente de todo mundo. Não poderia ter acontecido. Não é assim que se lida com uma situação como essa. Faltou sensibilidade. Agora, a razão técnica... Bom, ela está querendo ir para a justiça. A razão técnica é a seguinte, vamos levar até ela, nossa equipe vai... Veja, o pessoal, o meu pessoal, o Carlos Cavalcante, vai acompanhar os noivos até aí agora, para entregar para a senhora todos os comprovantes, para que a senhora possa verificar na sua conta. Eu tenho um agafor, tem que ser amanhã. Amanhã? É, porque eu não estou... Não tem problema nenhum, nós podemos fazer amanhã. Inclusive, os depósitos foram feitos na conta pessoal, não na conta da empresa, não é isso? É isso, Rodrigo. Está muito mais fácil, deveria ter sido feito na conta da empresa, não na conta pessoal da senhora. Talvez aí que esteja o problema. Mas, enfim, foram feitos aqui, ó. Maria Regina Fanani. Oi? Pois não? Que horas que vocês querem ir lá amanhã? Ó, que horas? Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, pode ser? Pode ser. Então, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, eu aguardo todos vocês lá. Tá bom, nós vamos acompanhar esse caso, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Até logo. Nunca mais vocês vão ter a reposição de 100% do que aconteceu, da festa que vocês sonhavam, depois que aconteceu tudo isso. Mas que vocês sejam felizes, pelo menos, e que isso seja superado ao longo do tempo. Com certeza. Porque ficou essa marca da humilhação, do constrangimento, no dia do casamento. Agora, quanto a quem tem razão e quem não tem, aí a gente vai ver numa matéria maior que o Celso vai fazer. Eu queria deixar muito claro que a dona Regina Farani deveria ter vergonha de, além de tudo, cobrar uma coisa que já foi paga, chamar a gente de estelionatário. Além de tudo, ela deveria ter vergonha. Eu acho que uma mulher, com a idade dela e com a posição dela, deveria ter um pouquinho de seguimento e noção do que está falando. Está tudo gravado, está tudo registrado e a gente vai mostrar o próximo capítulo dessa história para saber quem está com razão e quem não está. Eu posso dizer aqui, de antemão, que ela não está com razão com a forma que ela tratou esse assunto. Com a forma que a gerente foi, porque se ela tem uma empregada como essa, ela tinha que auxiliar essa moça. Em vez de a gente fazer considerações aqui, nós vamos levar até ela a documentação que vocês me trouxeram, amanhã de manhã cedo, e nós vamos trazer o resultado desse caso no ar. E se ela, se for comprovado que os recibos e os pagamentos, ou melhor, os comprovantes de pagamentos estão corretos, eu quero ver qual a atitude que ela vai tomar, porque eu faço questão de voltar aqui, se ela tomar uma atitude decente de dar parabéns para ela. Boa sorte ao casal. O casal certamente vai ser abordado pela patrulha amanhã, né, Celso? Exatamente. E amanhã, na Patrulha do Consumidor, você vai saber como é que funcionam os seus direitos quando você compra um móvel e ele chega com defeito, com peças faltando, e você pede, troca, e vai, e vem, e a troca vem com defeito de novo. O que é que você faz? Quais são os seus direitos? Amanhã na Patrulha do Consumidor. Até lá, gente. Obrigado, Celso Guzomano. Obrigada. O clima esquentou aqui. Nossa, como, hein? A coisa ficou quente. Hoje, tivemos dois casos quentes, né? O Brasil está fervendo, né? Com toda essa coisa de seca e racionamento de água. Agora, estão dizendo aqui em São Paulo que vai ser assim, cinco dias sem água e dois dias com água. Como que a gente vai ficar cinco dias sem água, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem tomar água? Pois é, como é que a gente vai aguentar depois, quando tiver aquele calor humano dentro do ônibus, se ninguém mais tomar banho? A gente já não aguenta hoje, né? Aí vai ser mais difícil ainda. Obrigada.